Anne do céu, o que que tá acontecendo? Vamos mudar isso, mulher! Prezando muito de um trato. Tem um produto aqui, ó, que vai te ajudar muito pra você testar. Você quer? Eu vou mandar pra você, hein? Dá muita atenção, porque eu vou ter que te mandar de um jeito muito mágico. Tá bom? Agora estende a mão. Isso, desse jeito mesmo. E... Vai lá, e sim! Essa daí é a manteiga, babosa e oliva da Soft Hair. Você vai testar e vai mostrar pra nós o resultado. Vamos ver se é boa. Vamos lá? Bom, nada disso, nada de bom. Peraí que eu vou te dar uma espátula. Isso! Isso, lembre sempre de tirar o creme com a espátula. Bom, a consistência dele é bem durinha. Parece realmente uma manteiga. Porque já diz o nome, né? Eita, calma, cuidado aí, hein? Pra não despetizar. Agora você vai aplicar no seu cabelo, mexa por mexa, tá bom? Isso, muito bem. Agora é só você colocar uma toquinha térmica no seu cabelo. Isso, muito bom. Agora, espera o tempo de pausa, que é 10 minutos. E depois volta aqui pra contar pra nós o resultado. Bom, gente, eu fiz o uso aqui da manteiga, da Soft Hair, manteiga, babosa e oliva. Tá muito bom, gente. Olha o meu cabelo como é que tá. Tá natural, tá bom? Não pranchei, não fiz nada. Ficou muito lindo. Bom, por que que eu decidi aparecer assim, sem me produzir nem nada? Porque eu quero que vocês vejam que eu realmente fiz hoje. Fiz agora, no caso. Só sequei meu cabelo, porque se eu for esperar ele secar sozinha, vou demorar muito, né? Então já aproveito e já seco assim e já fica o resultado, tá bom? Vou falar um pouco sobre ela. Então, ele é hidratação mais nutrição. Então você já faz uma tacada só, sabe? Já pega, tô precisando de hidratação, também tô precisando de nutrição. O que que eu faço? Faz os dois ao mesmo tempo. Fica tanto na etapa de hidratação como na de nutrição. É um produto vegano, não, é testado em animais, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Ele combate a porosidade e o ressecamento. Tem fitonutrientes. Free pull. Ou seja, ele é liberado para as técnicas low e no pull. Yes, 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 yes. O pH dele é 4.0, ou seja, é um pH suficiente para fechar os cutículos do cabelo e dar muito brilho. Muito top isso daqui, gente. Sério. E o cheiro? O cheiro, gente. O cheiro é sem igual. É um cheiro maravilhoso. Muito bom. Eu paguei nele aqui na minha cidade e foi R$16,00. Eu não sei quanto é em outros lugares. Eu não achei caro, sabe? Eu sou um pessoal que eu tenho bastante produtos, assim, da escala, de vários, sabe? Então eu faço muita receitinha caseira também. Então meus produtos não acabam rápido. Porque eu sempre vou intercalando. Então, para mim, isso dura muito. Vai durar muito. Então, gente, esse foi o resultado do meu cabelo. Realmente combate a porosidade. Vocês estão vendo que o meu cabelo não tem nenhuma porosidade. Olha. Tá muito, muito lindo, né? Meu cabelo tá lindo demais por causa desses produtos maravilhosos. Eu tenho que olhar para a câmera, gente. Nossa, preciso aprender. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve. Se inscreve, não. Me segue lá no Instagram, que lá eu sempre posto várias coisas bem legais. E as coisas relacionadas a cabelo, eu vou fazer chamada para os meus vídeos. Pra vocês não perderem nenhum vídeo no meu canal. Tá bom? Se você quer ter cabelo lindo, tem que seguir todas as dicas, tá bom? E, gente, é isso mesmo. Um Feliz Natal. Se eu não gravo vídeo até o Natal, já desejo o meu Feliz Natal para vocês. Que vocês se lembrem do Salvador Jesus Cristo. Porque essa época simboliza o nascimento dele, tá? Mesmo se você não acredita. Lembra dele mesmo. Tchau.